Atenção, você estudante, o cadastro e o recadastro do passe livre estudantil termina domingo. E, Camila, quem não teve tempo, não teve como fazer esse cadastro ou recadastro, ainda dá tempo, né? Boa tarde pra você. Dá sim, viu, Oloares? Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Como você disse, termina agora, domingo, dia 30 de abril. Você, estudante que ainda não fez o seu cadastro e recadastro, ou seja, vale pra novatos e também pra veteranos, correm no site que ainda dá tempo, até agora 88 mil estudantes já fizeram esse procedimento. A meta do governo de Goiás é atingir 90 mil estudantes. Vou conversar com o Ricardo Costa, que é superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, pra explicar um pouco mais pra gente e mostrar pro nosso telespectador, pra esse estudante que ainda não fez, tá atrasadinho aí o passo a passo. Muito obrigada pela sua participação. Vamos então ensinar como é que faz, qual é o primeiro procedimento. Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Oloares e a todos que estão nos acompanhando através da Record. Bom, o estudante que ele tem interesse em participar do programa, aprendiz do programa Passe Livre Estudantil, me desculpa, basta ele acessar o site juventude.go.gov.br e fazer o seu cadastro ou o seu recadastro. Anápolis é um pouquinho diferente. O estudante precisa ir de forma presencial na Rua General Joaquim Inácio, número 206, e fazer o seu cadastro. Aos veteranos de Anápolis, basta solicitar que a instituição de ensino encaminhe a empresa urbão, comprovante de matrícula dessa forma automaticamente estará recadastrado e poderá utilizar o passe livre estudantil. Superintendente, então, Anápolis, voo presencial, Goiânia e região metropolitana, 18 cidades da região metropolitana, eu faço pelo site. Fiz pelo site, eu recebo um e-mail alertando que a minha carteirinha chegou, e aí qual é o próximo passo? Depois disso, o que tem que fazer? Exatamente. No ato da inscrição, o estudante já informa o qual VAPT-VUPT que ele quer buscar a sua carteirinha. Então, em até 10 dias, ele recebe um e-mail dizendo que a carteirinha está pronta e que ele pode fazer a coleta no VAPT-VUPT em que ele escolheu. Lembrando que, para fazer a coleta da sua carteirinha, precisa fazer o agendamento através do site VAPT-VUPT.GO.GOV.BR barra agendamento. Agora, precisam ir de cinco documentos esses estudantes, né? Quais são eles? São cinco documentos, carteira de identidade, CPF, comprovante de matrícula, foto 3x4 e comprovante de interesse. A gente pede que o estudante faça o seu cadastro ou recadastra até o dia 30 de abril, que é o último prazo, porque o passe livre estudantil é um importante programa de mobilidade social do governo do estado de Goiás, que está dentro do Goiás Social, que é muito bem coordenado pela nossa primeira-dama, a dona Gracinha. Então, aquele estudante que tem interesse, faça esse cadastro ou recadastro, que o prazo está aí, 30 de abril. Agora, superintendente, é bom a gente frisar que são 48 viagens que esse estudante ganha por mês, ou seja, dá duas ali para ele fazer ao longo da semana, de segunda a sábado, mas não é acumulativa, né? Explica para a gente. Isso mesmo, Camilo. O estudante, se ele utilizar agora nesse mês 10 passagens, no mês seguinte ele recebe essas outras 10 passagens para somar com as que ainda sobraram no seu cartão. Mas todo mês o estudante tem, de forma segura, 48 passagens para que ele possa sair de sua casa, ir até a instituição de ensino e retornar de forma absolutamente gratuita. Qual a importância disso, superintendente, principalmente para essas pessoas que são de famílias em vulnerabilidade social? Bom, o passe livre estudantil, ele evita, ele reduz de forma significativa a evasão escolar, né? Aquele estudante que tem uma vulnerabilidade social, ele precisa desse programa para ir e voltar até a sua instituição de ensino em sua casa. E até aquele estudante que está em uma escola privada, por exemplo, ele tem direito ao passe livre estudantil, porque o passe livre, ele é universal. Seja estudante com maior poder aquisitivo ou menor poder aquisitivo, o governo do estado de Goiás garante o passe livre estudantil para qualquer estudante, seja de escola privada ou escola pública no estado de Goiás. Superintendente, esse ano a gente teve uma novidade que é a mudança dessa carteirinha, que se tornou mais moderna, mais tecnológica também. Então, aquela pessoa veterana, né, que já tinha essa carteirinha, ela vai precisar trocar também. Bem, explica pra gente o porquê dessa mudança e se essa carteirinha, ela já vem, já chega no VAPT-VUPT, já é pronta, já é nova para ele poder trocar. Bom, em janeiro nós fizemos a mudança, o governo do estado de Goiás implantou uma modernização no sistema do passe livre estudantil para resolver qualquer inconsistência que havia anteriormente. A partir de janeiro, então, todo estudante, ele fazendo o cadastro, o seu recadastro, precisa buscar no VAPT-VUPT a sua nova carteirinha com esse sistema mais moderno. Então, uma novidade é que, ao buscar no VAPT-VUPT, o estudante já faz a coleta com o crédito. Antes, ele precisava esperar até o mês seguinte, no primeiro dia, para começar a fazer a utilização. Agora não. Ele sai do VAPT-VUPT, já pode pegar a sua condução, o seu transporte coletivo e ir para a sua universidade, a sua casa. Uma dúvida que a gente recebeu foi sobre esses cadastros pendentes, que tem alguma coisa pendente ali. Ele tem um prazo maior para resolver, se falta alguma documentação? Ainda hoje, que nós temos mais de 88 mil cadastrados e recadastrados, a gente tem em torno de 9 mil que estão com documentação pendente. Então, esse estudante terá todo mês de maio, até dia 31 de maio, para resolver essa inconsistência, se encaminhar novamente, às vezes, um comprovante de matrícula que ele não enviou, ou uma foto 3x4. O sistema fica mais um mês aguardando esse estudante, para que ele tenha essa oportunidade de entrar no passe livre estudantil. Ricardo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Loares, lembrando para o pessoal de casa, então, que é até domingo agora, dia 30 de abril, o prazo para você fazer o seu cadastro ou recadastro no passe livre estudantil. O site está aí, que é o juventude.gov.br, para você entrar e fazer o seu recadastro. Lembrando que depois que você recebe esse e-mail, o seu cadastro está todo certinho, você precisa fazer o agendamento no VAPT-VUPT, para você mesmo, e buscar a sua carteirinha. Lembrando que a Nápoles tem essas outras, você precisa fazer isso tudo pessoalmente. Loares. Obrigado, Camila. Fica de olho aí para não perder o prazo, viu? Obrigado, Camila Rodrigues.